Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa e o programa de hoje uma convidada muito especial, recém-chegada aí a Diário TV, Pamela Marques, esteticista, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Nina. Seja bem-vinda a Diário TV. Obrigada. O espaço Pamela Marques todinho. Muito obrigada mesmo. Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar de estética e sobre a clínica, o espaço lá, todos os serviços que você oferece, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, a sua trajetória, como é que você chegou no espaço? A parte da estética, acho que ela sempre teve na minha vida e eu sempre gostei muito de beleza, eu comecei fazendo maquiagem e eu sempre trabalhei no comércio de Teresópolis, trabalhei muitos anos no comércio e com isso eu fui conhecendo muitas pessoas. Então, quando eu entrei na maquiagem, eu percebi que as pessoas tinham uma necessidade maior na pele. Quando eu ia maquiar, eu falava, meu Deus, mas tá aqui com um cravinho, tá com uma espinha ou com um poro aberto e aquilo me incomodava. Então, com isso, eu fui procurar a área da estética, mas eu achei que era só pra passar um creminho e não foi isso. Foi muito além. E aí eu comecei a estudar anatomia e aí eu comecei, né, com outras coisas. Então, eu trabalhava no comércio e estudava na parte da noite e aí ainda atendia, né, algumas pessoas pra pegar um pouco de prática e até que eu tava numa empresa que ela tava, é, quebrando. E aí eu fui, né, pra ir embora, fui pedir demissão e eu só tinha 50 reais. Aí eu não sabia se eu falava pro meu marido se não dava pra pagar aquela conta de luz naquele mês ou eu arriscava em comprar alguma coisa, fazer algum bico. E tava no mês das mães, que era em maio. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa, mostrar o que eu sei. E aí eu comprei um café da manhã, um pãozinho, um presunto e eu fiz o que eu sabia com as minhas mãos. Eu tinha um creme e fiz massagem de dia das mães. Então, você ia na minha casa, na parte de baixo da minha casa, era tipo uma kitnet. E aí você ia na minha casa, fazia massagem e você tinha um café da manhã. Então, eu cobrava, em média, um valor de 70, 80 reais. Então, com isso, muitas pessoas me conheceram. Você ia até na minha casa, eu presenteava a sua mãe com um momento especial, com decoração, que eu fiz, né, simples de cartolina e tal. Mas aí eu consegui mostrar pras pessoas que eu sabia fazer. Então, eu consegui pegar não só a minha família, como pessoas diferentes. Então, eu não era só uma pessoa que tava estudando. Eu já era uma pessoa que tava atuando. Então, com esse valor, eu fiz um dia acontecer. E aí foi acontecendo, acontecendo, até que chegou o tempo, realmente, da minha casa ser um entra e sai de mulher. E aí, meu marido fala assim, Pâmela, pelo amor de Deus, tem muita gente nessa casa. Você precisa sair daqui. Que bom, né? E aí foi onde eu aluguei uma sala. E aí foi onde as coisas foram acontecendo. Mas pra que isso acontecesse, eu realmente fui arriscando, fui tentando, tentando. Aí, na hora que eu vi que realmente dava, foi onde hoje eu tô, né, que é no Cosmopolita. E aí foi isso. Uma história muito bacana, assim, de coragem, né? Porque tem que ter coragem pra fazer isso, né? Tem. E de criatividade pra empreender como uma coisa nova pra você. É, assim, eu sempre gostei de empreender. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de empreender. Quando eu era da escola pequenininha, eu pedia pra minha mãe fazer chocolate. Eu levava na lancheira. Eu vendia miçanga na varanda da casa da patroa dela. Então, assim, eu sempre fui, sempre gostei de empreender. Então, fazer isso pra mim, eu faço com gosto, eu faço com amor. Então, quando eu fui pra área da estética, eu tava preparada. Só faltava aquela oportunidade, mas eu queria, naquele momento, falar, não, agora a oportunidade sou eu mesma que tenho que me dar. E aí as coisas foram acontecendo. Muito legal, uma história muito bacana. E que encorajar outras pessoas também, que tem um dom, porque na verdade isso é um dom, né? Já que você já empreendia desde pequenininha, é um dom que você tem, que você possa ajudar outras pessoas que, de repente, estão em casa sem saber o que fazer, né? Descobre aí qual é o seu dom, o que você sabe e parte pra dentro, porque vai dar certo, né? Com o trabalho tudo dá certo. Isso, eu acho que, assim, é força de vontade, é estar todos os dias ali, né? Estudar também. Estudar, porque às vezes as pessoas falam, olha, eu vou mudar de país. Mas às vezes você muda e você leva o seu problema. Então não adianta, você tem que realmente correr atrás, estar ali realmente, eu vejo, né? Um futuro muito grande aqui em Teresópolis, então, assim, é por isso que a gente está investindo e é isso. Bacana, né? E aí chega, então, o momento que a Pâmela vai pra um espaço lindo, a gente esteve lá fazendo comercial dela. É um espaço lindo no Edifício Cosmopolitan, que você faz ali diversos tipos de procedimentos, não só facial, como também corporal. Aí você conta um pouquinho o que você oferece. Lá, antes, né, o nome era Pâmela Marques Estética. E hoje, graças a Deus, é Espaço Pâmela Marques Centro Estético. Por quê? Quando eu comecei, eu comecei sozinha. E aos poucos a gente foi, né, crescendo. E eu fui vendo a necessidade de ter mais pessoas pra estar me ajudando, porque não adianta a gente vender vários serviços e a gente não dá conta de entregar com boa qualidade. Então a gente foi, né, contratando outras pessoas lá pro espaço, como você conhece a Bel, tem a Fabi. Então, assim, são outras pessoas que trabalham, tem hoje a Camila também. A gente tem um procedimento facial e corporal, tá? O Centro Estético também trabalha com a parte de preenchimento. Então a gente faz toda a parte de melasma, que são as manchas, cicatrizes de acne, limpeza de pele. A gente também tem a parte corporal, que é a massagem modeladora, tratamento pra aquela celulite, flacidez, que a mulherada, né, acaba se queixando bastante. E a nossa parte de preenchimento pra preencher a boca, preencher também a área dos olhos pra olheira. A gente também consegue fazer a parte de botox. Então, assim, é um centro estético de verdade. Está completo. Com todos os serviços aí, pra quem está incomodado, ou com seu rosto, ou com seu corpo, né, pode ir lá pra resolver. Isso aí, aí é como a Nina falou no começo, né, a gente já chegou a atingir uma porcentagem de mulheres e hoje a gente também atinge os homens. Muitos homens, né, vão por conta própria, mas muitos homens também vão porque a esposa convidou, ou às vezes é um primo, ou às vezes é um filho. Não, né, Pamela, amarrou e levou, né, jogou lá dentro a força. Isso aí, tirou aquela barriguinha, a limpeza de pele também sai muito pros homens. A massagem relaxante, a Bel tem uma mão que é maravilhosa. A Bel é uma fada. Ela faz uma massagem maravilhosa, gente, é muito gostoso mesmo. Então, assim, hoje a área estética, eu vi, assim, que era uma coisa que só pessoas realmente, né, com um potencial aquisitivo maior poderia fazer. E hoje não é isso. Todas as pessoas conseguem fazer. Todas as pessoas e gênero, né, de mulher e homem. Bacana você falar dessa questão dos homens que realmente estão cada vez mais se cuidando, né, quando eu falei que a mulher amarra pra levar, a maioria amarra e joga lá, né. Mas os homens já estão procurando se cuidar um pouquinho mais, né, tanto pra emagrecer, como de repente alguma dor na coluna, nas costas, já vai procurar pra fazer algum procedimento. Isso, a gente percebeu que os homens gostam bastante, assim, começou, né, com uma parte mais facial e quando a gente chega lá na clínica, a gente apresenta pra eles que pode fazer pra gordura, pode fazer massagem relaxante. Porque, às vezes, parece que a gente só tá vendendo pra mulheres e não é isso. A gente tá vendendo pra todo um gênero. E é muito legal que, às vezes, o homem já leva o seu filho, já fez a limpeza de pele nos adolescentes, que isso também é super importante. A partir dos 12 anos, já pode fazer a sua limpeza de pele. Até pra evitar aquelas acnes da adolescência, né, melhorar o aspecto. Isso, aí evita da pessoa ter aquelas manchas ou cicatrizes de acne. Dacana. A gente viu ali, você já tá trabalhando com alguns aparelhos que são conhecidos da mulherada, né, pra combater aí celulite, enfim, gordura localizada. Maravilhoso. Fala um pouquinho desses aparelhos que você tem lá. Então, hoje, a gente tem a parte do Ecos. E ele é um aparelho que ele trabalha de forma adulta. Ao mesmo tempo, né, que ele reduz a gordura localizada, ele também estimula. Então, se você tem aquela gordurinha e também tá com flacidez, quando você faz algum tratamento, qual é o maior medo das pessoas? É que aquele abdômen caia. Sim. Mas, com esse aparelho, a gente consegue otimizar o tempo do nosso paciente. Ele não precisa ir de duas a três vezes na semana no espaço. Ele vai uma vez só. E, em uma hora, a gente trabalha tanta gordura, tanta flacidez. Então, assim, a gente otimiza o tempo do cliente, otimiza o nosso e ainda traz resultado. Que é muito bom, né? Porque nem sempre a gente disponibiliza aí de duas, três vezes na semana. É muito corrido as semanas de todo mundo, né? Esse aparelho, qual é o nome? O nome dele é Ecos Turbo. Aí, a gente faz a massagem manual. A gente faz um ultrassom, tá? Que a gente passa. E, após ele, a gente liga a nossa famosa corrente russa. Maravilhosa. Que 20 minutos equivale a 400 abdominais. Maravilhosa. Já fiz, gente. Gente, eu costumo dizer que eu adoro levar choque. Não é um choque, tá? É um choquinho, assim, bem levinho. Mas que faz uma diferença tremenda, né? Faz. E a gente tá com vários protocolos novos. Você não só vai usar ele no abdômen. Você pode estar usando na área do glúteo. Você pode estar usando na área, né? Do braço, pra manter aquele tchauzinho. Em cima, né? Isso. Na verdade, ele vai fortalecer a musculatura. Isso. Ele trabalha a musculatura. É como se você estivesse fazendo aquele abdominal na academia. Então, você fortalece a sua musculatura. Então, a sua circulação ali, ela vai estar melhor. Vai estar oxigenada. Então, também vai melhorar aquele aspecto de celulite, né? Que é aquele aspecto de casca de laranja que a gente brinca. Então, não é só pra fortalecimento. É como se você estivesse realmente na academia. Então, melhora o aspecto da pele. Melhora esse aspecto da celulite. E fortalece. Bacana isso, hein? Dá pra ficar enxutinha aí. Sim, e a gente consegue fazer esse tratamento em uma hora. Então, assim, em média, a gente faz um pacote de oito sessões. E a gente já consegue ter resultado em três sessões. Que é muito bom isso. Em tempo, vai dar um mês e dois meses, mais ou menos, né? Já começa a ver o resultado. A pessoa ir uma vez por semana, vai dar mais ou menos dois meses. Só se você quiser ou tiver disponibilidade, pra ir duas vezes por semana. Então, quer dizer, mesmo se você estiver chegando no verão, ainda dá tempo de correr pra dar uma amenizada no que tá te deixando assim fora do sério, te deixando sem dormir. Dá sim. Pra quem já me acompanha nos stories, eu tô sempre falando. Olha, gente, dá tempo. Corre, tá? Que antes do Natal, você vai perder as medidas. Se você tá com aquela flacidez também, a gente consegue cuidar, tá? E também, se você tá com aquele aspecto de uma pele com celulite, tudo isso a gente consegue antes do Natal. Então, corre que dá tempo. Ainda dá tempo, né? É bom, porque o verão tá chegando. Se Deus quiser, a gente vai ter muito sol. E a gente precisa estar com tudo em dia pra botar aquele biquíni, botar o maiô, ir pra praia, pra piscina, pra cachoeira. Enfim, não importa. A gente tem que estar bem, até com a gente, né? Olhar e gostar do que você tá vendo. Eu falo que a estética, ela é... Você levanta a autoestima da pessoa. Você, lógico, é maravilhoso. Você chega lá, você tá sem cravinho. Ou você chega lá e você vê que sua celulite, né? Mas só da pessoa tá lá no ambiente, a gente já passa esse astral pro cliente. Então, isso já levanta seu autoestima, né? E isso a gente tem... Voltando a falar dos homens, né? A gente tem notado muito isso, porque o homem não tava acostumado. Então, ele fala assim, nossa, é diferente, né? Uma experiência diferente, porque a mulher tá mais acostumada de ir ao salão de beleza, fazer uma unha. Então, assim, a cada dia a gente tem visto isso. Isso é muito legal. Ô, Marada, vamos todos nos cuidar, né? Homens e mulheres, pra gente se sentir cada vez melhor e levantar essa autoestima também, né? Que faz super bem. Eu queria colocar o Instagram do Espaço Pamela Marques, porque aí já fica disponibilizado pra vocês Espaço Pamela Marques. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Tem um monte de tratamento que ela explica. Dá dicas também, muito bacana. Tem umas fotos que vocês podem dar uma olhada. Tem um comercial que a gente gravou também, com bastante imagem legal, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, vários tratamentos, enfim, com preços super acessíveis, pra todo mundo poder se cuidar. Tá incomodando alguma coisa? Passa lá, faz uma avaliação com a Pamela. Eu tenho certeza que ela vai te receber de braços abertos. Aproveita e pede um cafezinho pra Fabi, que faz um café maravilhoso, delicioso, né? Faz lá a sua avaliação, vê o que você tá precisando, porque às vezes também é muito comum a pessoa chegar pedindo, sei lá, um tipo de tratamento, e quando chega lá, ela precisa fazer uma drenagem primeiro, ela tá precisando de alguma coisa na frente, né? Então, quando as pessoas perguntam dos valores pelo WhatsApp, a gente passa. Mas eu acho que é muito legal a gente marcar uma avaliação pra poder conversar. E a gente avaliar e poupar mesmo essa pele. Porque às vezes eu vou te cobrar um valor que talvez você nem precise fazer. Sim. Ou às vezes eu vou te cobrar um valor que você precise fazer um pouco a mais. Então, a gente tá disponibilizando, né? A nossa avaliação é bem tranquila, não é uma coisa demorada. Então, assim, a gente vai, faz a avaliação. Gratuita. A avaliação é gratuita. E aí você faz a avaliação, ah, Pamela, gostei. E a pessoa mesma, parece que ela vai se soltando e vai falando. Porque ela falou pra mim que só tinha um problema de flacidez. Chega lá, ela tem uma celulite. Chega lá, ela tem uma gordurinha. Ou ficou também, que é um diferencial super legal lá na clínica, que a gente também cuida da gestante. Então, assim, antes e depois, né, de você ter o bebê, às vezes ficou com alguma cicatriz. Então, isso também é legal. Então, faz a sua avaliação, que vai ser, assim, resultado surpreendente. Que bom, né? Você é especializada em cuidar de gestante, né? Isso. Eu tenho, né, um método de gestante, que é um método imediate. E, assim, é uma coisa linda. É uma coisa linda. Eu me emociono a cada paciente que eu cuido, porque a gente pega desde o comecinho, e depois a mamãe ganha, né? E a gente cuida também. A gente tem o nosso diferencial, que a gente deixa também um tempo a mais para a mamãe, que ela leva o bebê depois que nasce. Cada sessão leva mais ou menos uma hora, mas a gente deixa reservado duas horas. Assim, você pode dar de mamar, você pode ir ao banheiro. Mais tranquilo. É muito tranquilo. Isso é muito interessante, tá? E um diferencial bem bacana. Então, ó, a gente vai deixar o telefone aqui na tela, disponibilizado para vocês, do Espaço Pamela Marques. Tem lá o Instagram, arroba Espaço Pamela Marques. Dá uma olhadinha lá. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Pamela, queria muito te agradecer, te dar os parabéns pela sua história, né? De coragem e de acreditar em si mesma para poder realizar o teu sonho. Parabéns. Obrigada, Nina. Eu fico muito feliz, porque às vezes, assim, com corre-corre, eu não acabo contando essa história, né? Eu tenho até lá no meu Instagram, se você quiser conhecer a minha história. Está lá nos destaques, tá? E é uma coisa, assim, que a gente se emociona, a gente fica muito feliz, porque eu vim de uma família muito simples e hoje, né, eu estou conquistando aí coisas boas para mim e para a minha família e para a minha equipe maravilhosa. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigada. Até a próxima, então, com mais novidades. Com certeza. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Passa lá no Espaço Pamela Marques, pede o cafezinho para a Fabi. Tenha certeza que você vai gostar do espaço e você merece se cuidar também, né? Pensa em você. Super beijo para você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. E você que nos acompanha por lá, não deixe de se inscrever. Um beijo, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto